Como criadores das pulseiras de impressão a laser, a Zebra leva a identificação do paciente a sério. Nós entendemos que os hospitais necessitam de uma solução durável, confortável e fácil de usar para seus pacientes, equipe médica e visitantes. As pulseiras LaserBand impressas a laser da Zebra apresentam um selo patenteado de autolaminação que veda a impressão para protegê-la contra umidade e produtos de limpeza. O design avançado da nossa pulseira LaserBand Advanced proporciona maior conforto ao paciente em relação às pulseiras padrão. Além disso, a Zebra oferece uma série de pulseiras leves para crianças. Todas as pulseiras LaserBand são feitas com materiais antitranspirantes e que não amassam, além de serem resistentes a mudanças de temperatura e umidade, reduzindo problemas de reposição e atolamento na impressão. Para saber mais sobre as pulseiras LaserBand da Zebra e pedir uma amostra grátis, visite zebra.com.